Hoje, estamos chegando como edição especial do Mengão em 60 segundos com todas as últimas novidades sobre os reforços e movimentações do time. Fiquem ligados a partir das 6 horas e 15 da manhã todos os dias, para não perderem nada. Além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para o nosso time. Antes veja esta notícia fresquinha, que acabou de sair, a situação de Davi Luiz no Flamengo acabou de ser definida. Nos últimos meses, o zagueiro enfrentou uma série de incertezas em relação ao seu futuro no clube. Devido a sua queda de desempenho em comparação ao ano de 2022, sua permanência foi constantemente questionada. No entanto, sua meta contratual foi atingida na temporada passada, o que automaticamente estendeu seu contrato até dezembro de 2024, deixando-o de fora das mudanças planejadas para este ano. David sempre foi considerado uma das principais lideranças do Flamengo. No entanto, a diretoria estava aberta a propostas interessantes que pudessem facilitar sua saída, considerando questões financeiras. Após um período de sondagens e incertezas, o zagueiro decidiu cumprir seu contrato com o Flamengo até o final da temporada. A decisão de estender sua permanência dependerá muito do seu desempenho ao longo do ano. Apesar de sentir-se desgastado, a chegada de Tite como técnico fez com que David repensasse sua situação no clube, mostrando-se motivado com a nova comissão técnica e sua potencial utilidade. Atualmente, ele é a terceira opção na zaga, com a equipe ainda buscando um novo defensor para esta temporada. Léo Ortiz é o favorito para assumir a titularidade ao lado de Léo Pereira, deixando Fabrício Bruno e Davi Luiz como reservas. Tite planeja um revezamento entre seus defensores ao longo de 2024. Davi Luiz possui um dos maiores salários do Flamengo, recebendo cerca de 1,2 milhão de reais por mês. A diretoria mantém uma boa relação com o jogador, já negociou o Pablo com o Botafogo e optou por manter Rodrigo Caio. E aí na ação faça como muitos torcedores aqui no canal já digam para mim o que vocês acham dessa notícia Davi Luiz faria falta para o Mengão, sim ou não. Sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal, você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Agora vamos falar sobre uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar. O clube de regatas do Flamengo está de olho em reforços para fortalecer sua defesa e garantir a solidez necessária para os desafios que virão. Entre os nomes que circulam nos bastidores do Mengão, um que tem despertado grande interesse é o do zagueiro Gustavo Gomes, um jogador experiente e talentoso que poderia ser uma adição valiosa à equipe rubro-negra. Se essa negociação se concretizar, o Flamengo estará dando um passo importante em direção ao fortalecimento de sua linha defensiva. Gustavo Gomes é um zagueiro com vasta experiência no futebol sul-americano e europeu. Com passagens por clubes como Palmeiras e Milan, o defensor paraguaio é conhecido por sua solidez defensiva, liderança em campo e capacidade de fazer gols em jogadas de bola parada. Como zagueiro, Gustavo Gomes se destaca pela sua capacidade de antecipação, posicionamento e habilidade para neutralizar as investidas dos atacantes adversários. Sua presença imponente na área e sua liderança dentro de campo seriam uma adição crucial à defesa do Flamengo, trazendo segurança e confiança aos companheiros de equipe. Além de sua eficácia na marcação, Gustavo Gomes também é habilidoso na saída de bola, contribuindo para a construção das jogadas ofensivas a partir da defesa. Sua visão de jogo e precisão nos passes seriam fundamentais para o estilo de jogo envolvente e de posse de bola característico do Flamengo. Apesar de não ter experiência no futebol brasileiro, Gustavo Gomes possui as características ideais para se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Sua qualidade técnica, inteligência tática e disposição para trabalhar em prol do time o tornam um encaixe natural para o Mengão. A possível chegada de Gustavo Gomes seria recebida com entusiasmo pela torcida rubro-negra, que há tempos busca por reforços de peso para a defesa do time. Sua experiência e qualidade o tornariam rapidamente um favorito dos torcedores, que já sonham com sua presença impondo respeito na zaga do Maracanã. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais das negociações, a possibilidade de Gustavo Gomes vestindo um manto sagrado já tem deixado os torcedores do Flamengo empolgados. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará dando um passo importante em direção ao fortalecimento de sua defesa e a busca por novas conquistas nos gramados brasileiros e internacionais. Resta agora aguardar ansiosamente por desenvolvimentos positivos e torcer para que Gustavo Gomes possa em breve estar brilhando no Rio de Janeiro, defendendo as cores do Flamengo com garra e determinação. Então na ação será que o Gustavo Gomes é uma boa contratação para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e seu nome abaixo. Agradeço por ter assistido o vídeo e se inscreva no canal.